Música Subindo por boa, velho Por boa não Tá repado aqui ó, mais um acidente Vou na traseira da carreta mesmo, mas foi uma hora de não, foi outra coisa O bicho pegou aí, quebrou tudo, foi hoje mesmo, mas lá por uma brisa no chão O bicho pegou aqui, quebrou tudo, foi hoje mesmo O bicho pegou aqui, quebrou tudo, foi hoje mesmo